oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galera que curte o meu canal aqui é o cobra games brasil to trazendo mais um vídeo de Inazuma level go strike 2013 vamos continuar nossa quinta temporada do duelo dos inscritos só lembrando aquele ultra mega power blaster super inscrito já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer se não é inscrito se inscreve se já é compartilha daquele gostei curte nossa página vai na descrição do vídeo tem bastante links importantes vai na descrição e leiam e hoje vamos para o quarto jogo dessa rodada de volta galera os jogos de volta dessa quinta temporada do duelo dos inscritos e hoje vamos jogar vamos apresentar os time de hoje bastante like bastante comentário comentar bastante é muito importante clique no sininho e esse aqui é o quarto jogo dessa rodada de volta a gente já fez todos os jogos de ida né e agora são jogos de volta e hoje eu vou jogar com o time do inscrito gol de mito nome desse time aqui é nova zeus e ele vem com blaze no gol gatuzo nobile a mag na defesa alfa beta gama e coiote no meio de campo e mais na frente no ataque saro e amato e fran então esse aqui é esse time aqui a nova zeus do gol de mito que no primeiro jogo perdeu o time do guenda de coi de 5 a 4 mas a gente pode ainda se classificar vamos ver contra quem a gente vai jogar a gente vai jogar contra o time do eric henrique que é o agenda do guenda e ele vem com o guenda no gol sakuma kazemaru tsunami na defesa no meio de campo shura kurosaki shinjami e asta e no ataque kibane endokeno itaian então esse aqui é o time do inscrito eric henrique o nome desse time aqui é agenda do guenda esse time aqui ganhou na na primeira rodada né no jogo no jogo de ida ele ganhou de 5 a 4 tem ele tem a vantagem de ele tem a vontade de ter ganhado e tem um gol de saldo beleza então vamos lá boa sorte aos dois time espero que seja um jogão sem mais de louca já vamos começar essa partida rapaziada vamos que vamos começar essa partida aqui vamos ver o que que vai dar velho vamos lá boa sorte aos dois time lembrando que esse time que eu tô controlando ele perdeu no jogo de ida a gente tem obrigação de ganhar velho se a gente não ganhar a gente tem que ganhar vamos pensar só na vitória vamos lá vamos fazer a bola rolar tá bem legal esse time aqui tem bastante jogadores aqui né da seleção da itália gostei tem os caras do ômega né velho do time ômega que tá bem legal também vamos fazer aqui a bola rolar velho nada a gente não me cada um está bem diversificado velho o yamato comeu ou comeu a bola na partida mas o melhor da partida velho no jogo de ida desses dois time foi o eidoukenes que tá acabando eu estava em todos os rancos velho tá usando vamos time alguém vamos 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 ah boa goleiro vamos saru já vou mostrar nosso cartão de visita aqui velho vem time cadê o ômega ataque ômega ataque ômega ataque ômega ataque ômega e a gente já começa abrindo o placar 1 para novas eus do gojimito 0 para a agenda do game da do eric enrique aos 8 do primeiro tempo já começamos bem 1 a 0 velho aí sim hein vamos a máquina não quer jogar não é ai caramba vai vai pega a bola dele aqui ó vai 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 nobilis salvando a gente aí velho o asta ficou enrolando o pati tap e nós ta lá ta como causando vamo yamato vamo yamato mil setas brisa as bestiais vamo tá semlexandre inclusive aonde esseno … vamo saru vamo saru vamo vamo valma Ah, velho, na cara do meu goleiro Impacto glacial Velho, vou arriscar não Vou usar a nossa level 3 Da hora, né, mano? Essa técnica é bem legal, mano É gol! Não segura, velho A gente não segurou o impacto glacial Empata a partida e deixa tudo igual Um para a agenda do Gendor Do Eric Henrique Um para novas e os do Gojimito Aos 15 do primeiro tempo, velho 1x1, mano, os dois times já estão daquele jeito Igual a primeira partida, velho Muito disputado esses dois times Os dois times estão muito bons mesmo, mano Vamos, vamos Ninguém pra pegar a bola dela Extend a zone Extend a zone Ih, velho, começou o Endokeno, mano O que aconteceu na primeira partida Tá acontecendo agora O Endokeno em todos os lances, velho Velho, vai dar ruim O Endokeno em todos os lances E gol De virada Dois para a agenda do Gendor Do Eric Henrique Um para a nova Zeus do Gojimito, velho Mano, tomara que esse Endokeno Não cause que nem ele causou no primeiro jogo, velho Senão não vai dar muito tempo pra nós, mano Vamos, Sara Vamos, Yamato Ó, louco, mano Cadê o pessoal que eu fechei aqui? Asterisk Rock E pegou Aqui você não vai passar não, filho Aqui a gente tem o Gafu Arbarian no Tate Arbarian no Tate Ai, toca Vamos, Yamato Vamos, Yamato Vamos, Yamato Vamos, Yamato Leva nosso time pra vitória, Yamato Leva nosso time pra vitória, Yamato Mil setas E aí, Genda Qual é que é? Presas bestiais Vendeu, velho Olha o Genda, mano Caramba 2x1, velho Vamos lá Ah, eu já tinha apertado o botão Boa, 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 boa Vamos, vamos, vamos Vamos, time Vamos levar isso aqui Omega Saki Presas bestiais Beast Fang Beast Fang Do primeiro tempo Do primeiro tempo 2x2, velho Já foi o arco Aqui você não vai passar não, filho Aqui a gente tem o Nobito Vamos, Fran Carrega esse chute, Fran Que demora pra carregar o chute, velho Oh, louca, agora deu ruim Vamos, alguém que defende Alguém, alguém Ah, velho, deu ruim Extenda zone Extenda zone Vamos, goleirão Vamos, goleirão Vamos, vamos, Blaze Vamos, por que você, Blaze? Corroce o guardo E defende E o goleirão defende Golpe Megaton Golpe Megaton Megaton Head Velho, vou usar level 2, mano Contra o golpe Megaton Acho que é o suficiente, né, velho Defesa Gaia Defendemos, boa Vamos, Yamato Vamos levar nosso time pra vitória, Yamato Fazer o último ataque Vamos, 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 time Vamos, time E os setas E é gol E a gente vira a partida Para Nova Zeus do Gojimito Dois Para a agenda do Gainter do Eric Henrique Faltando menos de 10 segundos Para acabar o primeiro tempo, velho E acaba o primeiro jogo disso Primeiro tempo disputadíssimo, velho O primeiro jogo já foi disputado Esse aqui também está sendo, velho Esses dois times são muito, muito bons, velho Muito bons Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo, velho Vamos para o segundo tempo aqui Vamos lá, vamos lá 3x2, velho Que jogo eu deixo no comentário Para quem vocês estão torcendo Eu deixo no comentário Para quem vocês querem que esse cara se fique, galera Se vocês estão mostrando dessa Dessa partida, velho Vamos, Amagi Vamos, Amagi Vai, Amagi Ah, velho A Amagi demorou, mano Defendimento Dimensional Dimensional Vamos lá, Blaze Vamos, goleirão Vamos, salva nós, goleirão E é gol E logo no primeiro minuto Do segundo tempo Bata e deixa tudo igual 3 para a agenda do Genda do Eric Henrique 3 para Nova Zeus do Gojimito, velho Caramba, mano Que jogo tenso, velho Vamos, Saru Agora Caramba, mano Que jogo tenso, essa partida, velho Presa as bestiais E é gol 4 para Nova Zeus do Gojimito 3 para a agenda do Genda do Eric Henrique Que aos 2 minutos do segundo tempo Já saiu 2 gols, velho 2 minutos Cê é louco Que partida, mano Só minha mata Ai, caramba Vai, Fran Vai, Fran Kurosaki pegou o primeiro Vamos Vamos Boa, time Vamos, Coyote Vamos, Coyote Vamos pela lateral Como quem não quer nada, velho Tiro E lá vem a presa do bestiais Ai, defendeu Alguém ainda defendeu agora, velho Ai, só tem eu, velho Ai, caramba Tô tempo atrás Vamos, Amagi Agora vai, né Aê, Amagi Aê, Amagi Aí sim O louco Ah, velho Lindo Keno, mano Vai, Amagi Tô, Tocando pro Gordão aqui, velho Ah, mano Pela madrugada, né Mano, que treta esse meio de campo aqui, velho Tá disputado pra caramba essa vez da partida Vai, vai, vai Boa, time Barbarian no Tate Barbarian no Tate Vamos, vamos, vamos A gente tem um chute aqui com ele, velho Com o Nobile Ele disse que ele não tem chute também Ele tem, ó Ganymede Proton Defendeu Defendeu, filha da mãe Já tem teu contra-ataque aqui, velho Ah, não O topo errado, velho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, time Ajuda nós Boa Ataque aqui, velho Ah, velho Nossa, os cintos estão muito guerreiros, velho Estão muito bons Isso, mano Isso é maluco, velho Vamos abrir com o TP cheio Ninguém com o TP cheio, velho Canhão divino Velho, canhão divino na cara do Blaze, mano E é gol E pata, a partida deixa tudo igual Quatro para a agenda do agenda do Eric Henrique Quatro para a nova agenda do gol de mito Tá o 21 do segundo tempo, velho Isso é maluco, mano Que jogo é esse, mano Vamos, vamos, vamos Vamos tentar nosso Omega Atac, velho Omega Atac O problema é que tá longe, né O problema é que tá longe, né O problema é que tá longe, mas E é gol Cinco para a nova Zeus do gol de mito Quatro para a agenda do agenda do Eric Henrique Aos 23 do segundo tempo Cinco a quatro, velho Boa Vamos, Yamaku Ai, caramba Alô 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 Defendeu, velho, de novo, mano Caramba, velho Vamos, alguém com o TP cheio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa técnica é muito legal, né, velho Vamos, goleirão, vamos, goleirão Confio em você, Blaze Eu confio em você, velho Confio em você, coração das cartas Coração das cartas, coração das cartas E é gol E pá, tá a partida de novo, velho Que jogo teto Cinco para a agenda do ganho do Eric Henrique Cinco para a nova Zeus do gol de Mito Faltando menos de dois minutos pra acabar a partida, velho Vamos, Saru, vamos, Saru Mostra seu poder, Saru, vai, vai Véio, que partida legal, mano Que partida boa, mano E é gol Seis para a nova Zeus do Gojimito Cinco para a agenda do ganho do Eric Henrique Faltando menos de um minuto O jogo tá pra acabar, velho O jogo simplesmente tá pra acabar, mano Vamos, time, alguém com o TP cheio, vai Alguém com o TP cheio Impacto glacial Velho, que tempo, mano Vamos, 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 velho Mano, vai, vai, vai E é gol Que time guerreiro Que time Seis para a agenda do ganho do Eric Henrique Seis para a nova Zeus do Gojimito Os dois times não querem perder, velho Os dois times tão... Mano, que emoção essa partida Que partida, velho Que partida Tá de parabéns essa partida, velho E acabou E acabou Acabou empatado, velho E acabou empatado 6x6 Parabéns aos dois times Antes de tudo Que jogo, que jogo, que jogo, velho Parabéns aos dois times 6x6 O jogo muito disputado O jogo muito bom, velho Mas infelizmente Infelizmente pra um lado Infelizmente pra outro Quem ganhou a primeira partida Foi o Eric Henrique Com seu agenda do Genda Ganhou de 5x4 E empatou essa daqui Então automaticamente Você já se classificou Porque você ganhou uma E empatou outra E o Gojimito Perdeu uma E empatou outra Então Gojimito Parabéns seu time Nova Zeus é muito guerreiro Eu queria que você Que você se classificasse também Porque seu time Demonstrou muito Muito poder, velho Muito bom Mas infelizmente não deu E um parabéns todo especial Pra vocês Você Eric Henrique Com seu agenda do Genda Que ganhou a primeira partida E empatou a segunda E seu time é muito bom, velho Seu time não quer ficar atrás De jeito algum, mano A gente metia gol Você ia empatava A gente metia gol Você ia empatava Você ia virar Mas a gente metia gol Então parabéns Seu time se classificou Vou ficando por aqui Bastante like Bastante comentário Falou, valeu, é nóis Fui Fui